Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e curiosidade hoje com um vídeo muito interessante o Fortnite Battle Royale vai completar um ano de seu lançamento aí semana que vem sim manos, em setembro do ano passado foi lançado o Battle Royale do Fortnite e nesse tempo de um ano quase tivemos muitas mudanças no mapa do jogo muitos locais adicionados e muitos locais removidos eu já fiz um vídeo falando de toda a evolução do mapa né falando aí digamos que um pouco menos de detalhes dos locais removidos e adicionados no mapa nesse tempo aí de quase um ano, de cinco temporadas só que nesse vídeo eu separei apenas os locais removidos do mapa tá eu vou falar de cada um deles, os detalhes de cada um deles, uma coisa bem interessante tenho certeza que vai dar uma nostalgia bem da hora aí em você que joga o jogo faz bastante tempo e se eu não encontrar alguma gameplay minha e antiga no meu computador digamos que jogando nesses locais removidos do mapa que eu falar no vídeo eu vou retirar de outros canais e eu vou deixar o crédito aí na descrição, beleza? então vamos lá manos, começando aqui falando dos locais removidos nesta quinta temporada falando agora do Lama Sal Nebuloso acho que a maioria de vocês devem ter jogado o Fortnite na quarta temporada acho que pouca gente começou a jogar aí na quinta talvez mas eu sei que a maioria de vocês começou a jogar antes e eu acho que vocês lembram aí do Lama Sal Nebuloso que ficava lá naquela área de deserto do mapa atual só que não tinha deserto antigamente e só que era um lugar que tinha muito loot, tinha bastante baús bem espalhados só que era um local bem isolado, ficava no canto do mapa e era bem difícil de você se locomovelar porque era aquela coisa, aquele Lama Sal você tinha que ficar construindo realmente se você caísse lá você tinha grande chance de pegar loot e tal só que ficava no canto do mapa geralmente a safe zone daria no outro lado, você tinha que caminhar bastante e naquela época não existia carrinho de golfe o carrinho de compras até sim tinha sido adicionado aí na temporada passada só que não tinha portal como tem hoje em dia não era tão fácil assim se locomover e o pessoal não caia tanto lá porque o pessoal gostava de pegar kill e pouca gente realmente caia no Lama Sal Nebuloso e no final da quarta temporada já tinha muita gente teorizando que Lama Sal Nebuloso seria um local substituído aí no mapa né porque um cara vazou lá, quer ser um museu e tudo mais o pessoal começou a falar em bioma de deserto então muita gente já imaginava que o Lama Sal seria substituído nessa quinta temporada e foi o que aconteceu né e junto com o Lama Sal também foram removidos outros lugares aí nessa quinta temporada junto com ele também foi a prisão que também foi um lugar digamos que afetado aí pelo bioma de deserto do mapa a prisão, acho que todo mundo deve lembrar da prisão porque ela está no mapa desde a primeira temporada tipo, junto com o Lama Sal na verdade eles estão desde a primeira temporada e foram removidos juntos então o tempo de duração da prisão e do Lama Sal Nebuloso foi o mesmo desde o lançamento do jogo aí no ano passado até o dia 12 de julho que foi o lançamento aí da quinta temporada a prisão era um local do mapa que não possuía nome né não tinha nome ali prisão só era um desenhinho só que era um local muito famoso eu lembro que quando eu jogava Fortnite na primeira temporada lá pro outubro, novembro era um local que o pessoal caía bastante mano muito mesmo só que quando o tempo foi passando e tal a Epic Games colocou muitos locais novos no mapa como torres tortas, minas, margens de snobes e prisão ficou muito, muito mais de lado pouca gente caía na prisão e digamos que foi esse um dos motivos principais para a Epic Games ter removido ela né um local que pouca gente caía acabou caindo no esquecimento mas tenho certeza que a galera que jogava desde a primeira temporada deve lembrar muito bem da prisão e outro local removido do mapa no lançamento aí da quinta temporada talvez um local muito inesperado né ter sido removido foi Terras Anárquicas uma das fazenias no jogo aí que também estava desde a primeira temporada no jogo né no lançamento do Fortnite Terras Anárquicas já estava lá e ela foi removida aí dia 12 de julho também junto com Prisão e Lamaçal Nebuloso só que diferente aí de Lamaçal Nebuloso e Prisão o pessoal não estava falando tanto que Terras Anárquicas iria ser removida né foi uma parada meio inesperada eles terem colocado o Prado da Preguiça né que foi o local que substituiu Terras Anárquicas eu acho que um dos motivos para eles terem removido Terras Anárquicas não é pelo fato de que pouca gente queria ir lá porque era um local de certa forma famoso até no mapa só que existiam duas fazendas Terras Anárquicas e Campos Fatais acho que foi esse o principal motivo para eles terem removido né tirar uma fazenda e colocar um outro local diferente né como o Prado da Preguiça que tem os carrinhos de golfe tem as paradinhas de golfe lá e deixar só uma fazenda né que é Campos Fatais mas Terras Anárquicas está no coração aí da galera que eu tenho certeza agora falando de outro local removido aí nessa quinta temporada só que não no lançamento da quinta e sim no meio dela que foi a Cidade dos Tomates ela foi removida no dia 23 de agosto e assim como os outros locais aí que eu falei anteriormente ela também está desde o início aí do lançamento do Battle Royale do Fortnite é claro que a Cidade dos Tomates não foi completamente removida ainda tem sim aquele postinho aquele taco e tudo mais só que não tem a parada principal do local que era ali o restaurante do Tomate né enfim e foi removida e colocado um templo do Tomate ali então digamos que foi meio tempo né foi metade aí a Cidade dos Tomates removida uma parte dela continua ali mas o nome e o restaurante principal do local foram digamos que substituídos né e agora falando do último local removido do mapa nessa quinta temporada que foi o Campo de Futebol quem ainda não lembrou do campo? ele realmente ficou pouquíssimo tempo aí no mapa do jogo ele foi adicionado no dia 11 de junho desse ano um pouquinho antes aí da Copa do Mundo foi realmente em homenagem à Copa do Mundo que estava rolando na Rússia e ele foi removido no dia 12 de julho no lançamento aí da quinta temporada ele ficou digamos que um mês aí só no jogo ficou realmente pouco tempo que foi o tempo aí que teve a duração da Copa do Mundo né realmente foi só em homenagem à Copa do Mundo e o campo assim como a prisão não possuía nome né era um local sem nome no mapa mas que tinha um lutezinho até que razoável pra você cair solo era um local muito bom digamos que do mesmo nível que o motel né que ainda está no jogo hoje em dia e agora falando de locais no mapa que foram removidos em outras temporadas tá esses cinco foram só aí nessa quinta temporada falando agora de um local que acho que muita gente deve lembrar mas que caiu um pouquinho no esquecimento quando foi removido pouca gente falou mas tenho certeza que a maioria de vocês deve lembrar que eu chamo de local do ninja o ninja adorava cair nesse local que ficava exatamente onde era o campo de futebol esse local do ninja que era meio que um castelo quebrado umas paradas mais antigas né quebradas e tudo mais ficava bem próximo aí lá do cruzamento da sucata exatamente onde era o campo de futebol e ele foi removido por causa do campo de futebol ele foi adicionado no jogo no dia 18 de janeiro desse ano naquela atualização que teve a adição de torres tortas minas matreiras margens de snobes muitos locais no mapa foi colocado também esse local do ninja que eu gosto de chamar ele foi removido no dia 11 de junho no dia que veio aí o campo de futebol e depois da quinta temporada tem lá agora uma cabeça de pedra com alguns baús e portais mas esse local nunca mais voltou ao jogo assim que muita gente gostava de cair lá inclusive o ninja como eu falei agora ele adorava cair lá digamos que em jogos mais competitivos né pra pegar o loot e não ficar tão longe também né do centro do mapa e não foi só no lançamento da quinta temporada que tivemos alguns locais removidos do mapa no lançamento da quarta temporada que ocorreu no dia 1º de maio também tiveram muitas mudanças no mapa porque o meteoro atingiu lá o depósito empoeirado e agora falando mesmo do depósito empoeirado que assim como a cidade dos tomates foi parcialmente removido né e eu acho que também foi por conta do loot a cidade dos tomates tinha pouquíssimo loot isso todo mundo sabe aí acabou virando o templo dos tomates com muito mais maús, mais loot o pessoal cai muito mais por lá atualmente e o antigo depósito empoeirado tinha pouquíssimo loot também e naquela época na quarta temporada é porque games acho que pensou que pouca gente que ia lá com o esquadrão era muito mais difícil ainda então né o meteoro atingiu o depósito empoeirado que acabou virando a cratera empoeirada e também como a cidade dos tomates ele teve essa referência no nome por isso eu digo que foi um local parcialmente removido porque antigamente tinham três depósitos e hoje em dia só existe um e meio né e ainda tem aquele nome antigamente era depósito empoeirado e agora é cratera empoeirada a cidade dos tomates também antigamente era cidade dos tomates e hoje em dia templo dos tomates digamos que foi parcialmente removido esse local né só que na atualização da semana retrasada tivemos uma reforma em um desses depósitos que acabou virando uma parada mais de lancheria e tal que até tem alguns quadros no local fazendo algumas referências ao depósito antigo que agora é o Dusty Dinner né uma parada um pouquinho mais digamos que diferente aí nesse local por isso que eu considero também depósito empoeirado um local que foi 80% 85% removido aí no jogo e junto com o depósito empoeirado outro local do mapa que foi atingido pelo meteoro aí no lançamento da quarta temporada é um local que muita gente gostava de cair um local bem daorinha que eram algumas fábricas que ficavam entre via do varejo e depósito empoeirado esse local também não possuía nome no mapa não tinha nomezinho só que era um local bem querido pela maioria dos jogadores muita gente gostava de passar por lá até mesmo cair lá porque é um local que tinha loot sabe tinha mais loot até que depósito empoeirado e mais loot até que cidade dos tomates ele também foi atingido pelo meteoro então ele foi removido na quarta temporada e logo após a sua remoção pouquíssima gente falou sobre ele tá ligado parece que pouca gente ligou que ele foi removido só que depois de algumas semanas o pessoal acabou percebendo mais digamos que essa mudança e hoje em dia eu sei que muita gente sente saudades aí desse local antigo no mapa né realmente dá uma nostalgia lembrar dessas antigas fábricas aí então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo é claro que eu não falei todos os locais que foram removidos tipo qualquer detalhe no mapa removido tem muitas casas aí que foram removidas coisas que acho que não é importante falar aqui no vídeo por isso que eu falei apenas dos locais mais importantes que foram removidos aí desde o lançamento do jogo lá em setembro do ano passado até agora né nessa nesse tempo aí né de um ano quase aí do lançamento do Fortnite Battle Royale então é isso mano se você gostou do vídeo e você sente alguma nostalgia pra esses locais que eu falei aqui no vídeo mano deixa seu like porque não custa nada e me ajuda muito comente embaixo um local desse que eu falei aqui no vídeo que você gostava muito e que ficou bem triste né que esse local foi removido ou substituído no mapa e mande para aquele seu amigo aí que adorava um desses locais também ou para aquele seu amigo aí que começou a jogar o jogo recentemente que eu não conheço alguns desses locais beleza então é isso galera aquele abraço e vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui E aí E aí